Já comprei passagem para ir embora Só nos resta agora apertar-te a mão Se já me trocartes pelo outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo esse amor desfeito Solidão no peito e o cruel desgosto Avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei seu adeus Porém juro por Deus que eu não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Me faz muito feliz, faça a sua vontade Ao ver o avião subir No espaço sumir Não vá chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor e os espinhos que a vida tem Levo comigo esse amor desfeito Solidão no peito e o cruel desgosto Avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei seu adeus Porém juro por Deus que eu não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Me faz muito feliz, faça a sua vontade Ao ver o avião subir No espaço sumir Não vá chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor e os espinhos que a vida tem Amém Amém Amém